Quando eu comecei a me interessar por música, por literatura, assim, ainda no fim da infância, no início da adolescência, as coisas sempre caminharam juntas pra mim. Podcast Cultura é nacional. Acompanhe e curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. E o nosso bate-papo aqui hoje é com ele, Tony Bellotto, um homem multifacetado, talvez mais conhecido como ser um dos primeiros integrantes lá do iniciozinho da banda de Titãs, mas que escreve, tem livros dele, já virou filme, apresenta, programa de televisão e participa de inúmeros projetos. Tony Bellotto, é bom demais ter você com a gente aqui na Nacional, pra mim em particular, que sou fanzaço da banda, do trabalho de vocês. Muito bom conversar com você aqui, como vai, tudo bem? Tudo ótimo, eu que agradeço, é um prazer aqui estar conversando com você também, muito bom. Tony Bellotto, escritor, que aliás, desde a banda tem uma certa relação, eu pelo menos percebo, você vai me dizer se é verdade, com a questão da linguagem, da língua portuguesa, né? Tanto é que você foi pro Futura, lá com o programa Afinando a Língua, né? Fala um pouco dessa sua relação com a composição, com a escrita de romance e a língua portuguesa, que é a ferramenta do escritor, né? É, eu acho que essas artes estão todas ligadas, né? Os gregos diziam que as artes eram todas musas, né? Que nasceram da mesma fonte, né? Aí cada uma ganhou uma personalidade. Eu acho que quando eu comecei a me interessar por música, por literatura, assim, ainda no fim da infância, ali no início da adolescência, as coisas sempre caminharam juntas pra mim. Só que a música me pegou antes, né? Começamos a fazer sucesso cedo, os Titãs, e eu ainda demorei um pouco pra realizar esse sonho e se escrever. Mas, como você disse, tanto a composição de canção quanto a escrita de prosa têm em comum a língua portuguesa, né? E eu acho que a gente, nos Titãs, a gente sempre se diferenciou pelas nossas músicas terem essa atenção especial com as letras, a construção das letras e tudo. Então, eu acho que, pra mim, tem um sentido muito claro, assim, são coisas que eu faço que têm muito a ventre, assim, né? Claro. Titãs foi uma banda diferente de tudo que havia, inclusive até das próprias inspirações lá de fora, né? Por exemplo, do rock britânico, o movimento punk, a partir da sua composição, né? Oito integrantes ali, chegou a ter nove. E ali, sei lá, tem muito de literário ali, né? Titãs, o nome da banda, e cada um ali, uma espécie de um personagem. Sei lá, eu tenho essa leitura de Titãs. Tá muito pra... As letras de vocês, sem dúvida alguma, né? Sempre letras que têm algo a dizer. Fala um pouquinho aí do Titãs pra nós, Tony. É, eu acho que a gente, no Titãs, a gente formou nossa linguagem muito, como você disse, trazendo as experiências, o gosto de cada um, pessoas muito diferentes, muito criativas, trabalhando num projeto conjunto, né? Então, a gente gostava de várias das bandas, daquele movimento punk, movimento new wave, do rock em geral, e de muita coisa de música brasileira, desde os compositores da NTV daquela época, como Gil, Caetano, mas também da NTV mais antiga, daqueles sambistas tradicionais. Então, eu acho que misturou tudo isso no caldeirão, e saiu uma música, uma linguagem muito original, né? Porque realmente não dava pra parecer com nada, porque era uma mistura de muita coisa. Eu acho que toda a nossa geração do rock dos anos 80 ali, Titãs, Paralamas, Legião, Capital, Barão Vermelho, todo mundo tinha essa característica de misturar muitas linguagens, e a gente acabou criando um rock brasileiro muito original, com uma personalidade própria, né? Então, tinha sentido assim, e a gente sempre gostou nos Titãs de lidar com essa... Pô, era uma banda de rock, uma banda de música, se iniciando no Brasil ali nos anos 80, então a gente tinha que fazer aqueles programas de televisão, programas de auditório, Então, a gente tinha essa onda de se ligar nas apresentações, como você falou, quase criando personagens, assim, fazia roupas diferentes pra cada apresentação. Então, tinha uma coisa, assim, de misturar linguagens mesmo, acho que é uma característica de todos os artistas da nossa geração, né? E ficou uma coisa muito original e muito marcante, né? Sim. Diz o ditado popular que duas cabeças pensam melhor que uma. Como lidar com oito cabeças pensantes? É, é muito difícil, né? Mas você tem toda a razão, eu sempre fui um adepto disso, tanto é que tô na banda até hoje, atualmente dos integrantes originais, somos três, né? Eu, o Brito e o Branco. Mas a gente mantém muito desse espírito que determina a banda desde o início, né? Então, por mais difícil que seja, e às vezes dá... Às vezes tem discordância, discussões, mas eu acho que o produto final sempre fica muito melhor, né? A coisa da banda é legal por isso. É um pouco mais difícil, mas fica todo mundo opinando, todo mundo dando a sua visão da coisa. Eu acho que isso conta muito pro trabalho ficar mais legal no fim das contas, né? Ah, sem dúvida. Bom, vamos falar um pouco, né? Trazer um pouco mais pra cá. Você estava num projeto ali pré-pandemia, né? Trio acústico. E aí a pandemia chegou... É bem característico até de vocês, né? Vocês acabaram também, de certa forma, se adaptando, lançando singles ao longo da pandemia, né? É, a pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? A gente já tinha programado esse lançamento desse símbolo, desse projeto do trio acústico, mas a gente, claro que a nossa intenção era sair viajando, fazendo shows, e tudo teve que parar. Mas a gente conseguiu fazer algumas coisas justamente de clipes, assim, né? Até teve um clipe de Sonny Feraílha que saiu logo no início da pandemia, que foi muito simbólico, porque a gente tinha convidado várias pessoas dublando a música, né? Então, tanto artistas... Ficou muito legal esse clipe. Como atores e pessoas que tinham uma relação com a gente e tal. Mas foi um período muito difícil, né? Está sendo até hoje. Eu acho que agora a gente já está conseguindo sair, graças ao esforço da ciência, a conscientização das pessoas que se dispuseram a tomar vacina e tudo mais. Mas a situação ainda está se normalizando, né? Mas agora a gente está voltando à estrada com muito gosto, né? Até que sábado a gente vai estar tocando aqui em Brasília. Estou fazendo uma programação dupla em Brasília essa semana com muito orgulho e muito prazer. Maravilha, você já vai contar pra gente. Eu queria que você falasse um pouco sobre a experiência como escritor, né? Primeiro, como surgiu o Remo Bellini? Então, eu sempre tive, como eu estava falando aqui no início da entrevista, desde que eu comecei a gostar de música, querer fazer música, eu também já me interessava por literatura, por ler as histórias. Desde pequeno eu ficava pensando, pô, quem é que escreve isso e tal? Então eu sempre tive muita vontade de escrever também. Mas a escrita aconteceu depois, assim, da música, né? Eu comecei lá por volta do início dos anos 90, a gente já, o Titã já era uma banda consagrada. E eu tinha alguns escritos, eu tinha esse desejo, esse projeto de escrever. E até fui para um encontro casual com um conhecido, que era um antigo professor, e ele falou assim, pô, você escrevia tão bem, quando é que você vai escrever, lançar um livro? E eu peguei aquilo e falei, não, eu tenho que me dedicar a isso. Aí comecei realmente a me disciplinar, e lancei meu primeiro livro, que é justamente com esse personagem Remo Bellini, que é um detetive, um paulistano, e que ele acaba aparecendo em outros três livros, né? Tem quatro livros do Remo Bellini, romances, e tem outros seis romances de temáticas variadas, assim. Mas com esse espírito da literatura policial, da linguagem noir, né? Que a gente chama, permeia todos os romances. Mas é uma coisa que eu faço realmente com muito gosto, assim. Eu gosto muito de escrever. E estou, inclusive, hoje aqui em Brasília, com um projeto literário, que é esse Diálogos Contemporâneos. Eu acho muito importante a gente ler, a literatura proporciona uma capacidade de reflexão, assim, que só ela consegue. Então, é uma coisa que me faz muito bem, e eu gosto de tentar motivar as pessoas a ler também, porque eu acho muito importante. Sem dúvida. Só para registrar aqui o Doze Flores Amarelas, essa junção aí da música com a literatura também, inclusive com o Marcelo Rubens Paiva no projeto, né? É uma ópera rock, né? É. Isso aí foi muito legal. É um projeto que a gente decidiu fazer uma ópera rock, que é uma coisa que tem muito no rock internacional, mas não é muito comum no Brasil, né? Então, a gente... Foi um projeto muito interessante. E como você falou, a ópera tem esse viés um pouco literário, porque você faz as canções, as canções vão contando uma história, e essa história é uma história dramática, né? Como história de teatro, de romance. E a gente convidou o Hugo Possolo, que é o diretor do teatro, e o Marcelo Rubens Paiva, um escritor, cronista, dramaturgo, para bolar a história junto com a gente. Foi uma experiência muito interessante, muito criativa, eu acho o trabalho muito legal. Só para constar aqui na ficha técnica desse nosso bate-papo, e falando desse gênero no ar, tem o São Paulo no ar, em que você fez uma espécie de curadoria de vários contos, dirigiu, editou essa obra, também vai o encontro desse contexto aí da sua produção literária. Bom, antes da gente encerrar o nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o trio acústico e os projetos aí de vocês, de agora em diante, celebrando aí décadas de titãs, cabeça de dinossauro e tudo mais. Pois é, o trio acústico foi esse projeto que a gente fez um pouquinho antes da pandemia, como você falou, mas realmente agora a gente já está focado em outros projetos, né? A gente deve começar a gravar logo, eu acho que na semana que vem, a gente tem uma reunião hoje, inclusive vou fazer a reunião aqui de Brasília, para determinar os dias, vamos começar a gravar um disco novo de músicas inéditas, um projeto elétrico, pesado, dentro da tradição titânica, e como você disse, comemorando esse ano, que a gente faz 40 anos de carreira, né? A gente e várias bandas da nossa geração, então acho que é um ano muito importante, né? A gente está comemorando os 100 anos da Semana da Arte Moderna em São Paulo, 200 anos da Independência, e é um ano que a gente vai ter eleições, eleições muito determinantes, né? Então acho que é um ano para ficar marcado na história do Brasil, 2022, e a gente grava um disco ainda esse ano, e lança ainda esse disco esse ano. Então estamos muito entusiasmados aqui, animados com o trabalho. Bom demais! A gente espera conversar com vocês de novo aí, quando o disco já estiver pronto, e para a gente tocar aqui para o nosso público, o público da Nacional, que sempre é fã de carteirinha dos Titãs, a gente conversou recentemente com o Sérgio Brito, e ele já falava desse projeto de vocês aí, para esse ano ainda, uma ótima notícia, né? Depois a gente, sei lá, se é novo normal, o que seja, para a gente voltar a viver, né? É isso. E com coisas boas-vindas por aí sempre. Eu quero, mais uma vez, agradecer, Tony Beloto, pela sua atenção. Sabe que o espaço da Rádio Nacional, o programa É Tudo Brasil, para a gente falar da nossa música brasileira. Estando em Brasília, o convite está feito, e a Rádio Nacional sempre de portas abertas para todos os Titãs, para você em particular também, tá bom? Bom, muito obrigado. Foi ótima aqui a conversa, e logo estaremos de volta, com certeza, com outros projetos. Muito obrigado. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.